Salve salve família, aqui é o Michel Mota e hoje eu vou estar reagindo a mais uma música do Peste da Leste Então, deixa o gostei e bora pra reação Jesus Cristo que me apontou, eu não vou cansar de esperar Foi aos trancos e barrancos que minha mãe me alertou Filho cresça, a madureça estude Mas tanta violência que eu vi não foi ninguém quem me falou Me forçou a refletir minhas atitudes Era num barraco de madeira quando abria a geladeira E batia a molarica e não tinha nada A barriga roncava, mas só tinha água E o passatempo da madruga era das canetadas Mano não conseguia dormir porque sofria de insônia Porque as contas lá de casa tava atrasada Fui pro estúdio e trombei o RB e fui pra cima do leitão Quando foi aos trancos e barrancos que minha mãe me alertou Filho cresça, a madureça estude Mas tanta violência que eu vi não foi ninguém quem me falou Me forçou a refletir minhas atitudes Quantos ia aos trancos e barrancos que minha mãe me alertou Filho cresça, a madureça estude Mas tanta violência que eu vi não foi ninguém quem me falou Me forçou a refletir minhas atitudes O bagulho tá louco é RB, mas eu sei que já vai melhorar É, o bagulho tá louco é RB, mas eu sei que já vai melhorar A tristeza vem no escurecer e alegria quando o sol brilhar Nessa vida eu cansei de sofrer Minha estrela vai ter que brilhar Jesus Cristo que me apontou Eu não vou cansar de esperar Foi aos trancos e barrancos que minha mãe me alertou Filho cresça, a madureça estude Mas tanta violência que eu vi não foi ninguém quem me falou Me forçou a refletir minhas atitudes Era num barraco de madeira quando abri a geladeira E batia a bolarica e não tinha nada A barriga roncava, mas só tinha água E o passatempo da madruga era das canetadas Mano eu não conseguia dormir porque sofria de insônia Porque as contas lá de casa tava atrasada Fui pro estúdio e trombei o RB e fui pra cima do mudão Quando foi aos trancos e barrancos que minha mãe me alertou Filho cresça, a madureça estude Mas tanta violência que eu vi não foi ninguém quem me falou Me forçou a refletir minhas atitudes Quantos e aos trancos e barrancos que minha mãe me alertou Filho cresça, a madureça estude Mas tanta violência que eu vi não foi ninguém quem me falou Me forçou a refletir minhas atitudes Refletir minhas atitudes O bagulho falou bem, mas eu sei que já vai melhorar O que que eu vou falar família? Vocês me dizem o que que vocês acharam dessa música? Top né? Certo que vai virar hit também Olha, tô escutando várias músicas do Pet na sequência que ele foi me passando E elas vão sair esse vídeo junto com a música oficialmente Não vou avazar nada Então o que acontece família? Olha, só pedrada em cima de pedrada Pet tá muito pesado família Quem pedia música nova pra ele, quem pedia as estouradas Tá aí ó, não tem mais que reclamar família O cara tá monstro de verdade Olha, é cada música, cada música, cada música Você não tem noção DJ RB Olha Monstro Monstro, 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 monstro Meus parabéns hein Mandou muito Pet Olha, não tem nem palavras pra te falar né irmão Canta muito irmão Muito, muito, muito Então família Muito obrigado a você que me assistiu, tá bom? Muito obrigado mesmo Peço apenas o seu gostei E que comentem bastante também, tá bom? Muito obrigado por me assistir Eu sou Michel Mota e até mais Tchau 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 Tchau